Paz e bem Ana Lúcia, a valorização da família não é apenas uma lei e uma data. A família tem cada vez mais uma missão de fomento da vida, da paz e da esperança. A frase de hoje, na família são apreendidos valores que norteiam nossa sociedade. Flecha Ribeiro, senador, a lei vigora com enorme simbolismo no país. Não tem um impacto operacional, mas atua como o dia do médico, que deve ser valorizado todos os dias. Como o dia do jornalista, a valorização das atividades e seguimento é sempre muito bom. A família deve ser valorizada todos os dias e não apenas em 21 de outubro. Hoje, vale a pena rezar pela Sagrada Família. É bom entender seu sentido na história humana. As crises, os desajustes e os desacertos nas famílias, na comunidade, são fontes geradoras de maiores tristezas da vida humana. A força da valorização da família é tão forte que o Papa Francisco abriu a exortação apostólica de uma maneira direta. A alegria do amor que vive nas famílias é também o júbilo da igreja. Por isso mesmo, o sucessor de Pedro afirma categoricamente, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. Paz e bem!